O avivamento é uma onda que varre a igreja de tempos em tempos, despertando-a e tirando-a do marasmo. É a passagem da fé menor para a fé maior, da posse do Espírito para a plenitude do Espírito. A reforma é um banho muito mais amplo e completo do que aquilo que acontece em tempos de avivamento. A reforma mexe com a estrutura, com os dogmas, com a liturgia, com a doutrina, com as tradições, com a moralização, com a pregação, com os princípios e com a história e a vocação da igreja. Quando eu era bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos de teologia. Mais tarde, porém, ele mudou seu propósito. E assim aconteceu de eu ser afastado dos estudos de filosofia e encaminhado aos estudos de jurisprudência. Enquanto me escondia em Basileia, muitos fiéis e santos foram queimados na França. A fim de conter a indignação, fizeram circular certos panfletos ímpios e mentirosos, declarando que ninguém era tratado com tal crueldade. Frente a tudo isso, pareceu-me que, a menos que eu lhes fizesse oposição, usando o máximo da minha habilidade, meu silêncio não poderia ser justificado ante a acusação de covardia e traição. Essa foi a consideração que me induziu a publicar minhas Institutas da Religião Cristã. Meu objetivo era, antes de tudo, provar que tais notícias eram falsas e caluniosas, e assim defender meus irmãos, cuja morte era preciosa aos olhos do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João Calvino nasceu em Inóio, na França, país em que estudou teologia e direito. Aderindo às ideias de reformadores protestantes, como Martim Lutero e o suíço Zwingli, foi considerado herége e perseguido pelas autoridades católicas francesas. Em 1534, fugiu para a Suíça, onde o movimento reformista já se desenvolvia. Em 1536, Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual defendia que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Explicava que algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. De 1541 a 1560, Calvino governou a cidade suíça de Gené, submetendo seus moradores a um governo que mesclava política e religião. Entre as atitudes condenadas pelo calvinismo, estavam o jogo, o culto e as imagens de santos, as danças e o uso de roupas luxuosas e joias. Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina era duramente punido. Alguns chegaram a ser condenados à morte, como o médico Miguel de Servi, que foi queimado vivo por negar o pecado original. O trabalho intenso e constante, recompensado pela prosperidade econômica, foi interpretado pelos seguidores de Calvino como um sinal da salvação predestinada. Ao pregar o estímulo ao trabalho, a condenação ao desperdício e a legitimidade do louco, as ideias calvinistas iam ao encontro nos interesses da burguesia. Afinal, segundo o calvinismo, os indivíduos não seriam salvos por aquilo que fizessem, mas pela vontade divina. Não podendo interferir nessa vontade, cada pessoa deveria viver de acordo com suas possibilidades. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riquezas e o lucro não eram imorais nos termos em que a nova religião foi instituída. O calvinismo espalhou-se pela França, Inglaterra, Escócia e Holanda.